Dona da Razão, nossa essa música deve ter uma história engraçada do ano, meu Deus, acho que é ano passado isso, ano passado, ano retrasado, e aí essa música eu vi, eu vi no status, não lembro de quem, eu li assim, três rapazes cantando essa música num carro, eu li, que música é essa? Cara, vou procurar quem é, achei o cara, falei, cara, não pedi pro cara, mas eu vou gravar aqui, gravei a música, né, nossa, essa música repercutiu demais, sabe, e aí... E o cara veio atrás, não? Não, aí passaram os seus anos, inclusive eu fui, eu sou muito fã desse cara, cara, ele é um dos grandes compositores, ele mora na Bahia, ele compõe só pros grandes aí, sabe, e aí eu sou fãzão dele, aí eu fui, aí a Lívia, a minha produtora, né, ela me... me inscreveu num projeto que tem lá em Goiânia, que é Compondo os Gigantes, você passa três dias trancado num sítio, assim, com 40 pessoas, 40, que eu digo assim, 40 inscritos, né, fora os... os instrutores mesmo, né, que são os compositores mesmo, aí, top da galáxia aí, que é o Júnior Gomes, é o Reno Poeta, são os... os topsão mesmo, e aí, eu lembro que a gente fica lá, tu fica o dia inteiro compondo, e aí eu lembro que, quando eu soube, quando eu soube que... que... esse, o Breno, né, que eu sou fãzão dele, eu falei, quando eu soube que era ele que ia tá também como um dos instrutores, eu falei, não acredito, cara, eu falei, meu Deus, vou conhecer o cara e tal, aí, numa... mas, na primeira noite, logo, ele acabou, acabou as composições, né, era quase meia-noite, ele tava batendo um papo, eu falei, já lá, meu xiri... fui lá, deu uma de xiridão, fui lá e tava... começa a ver, começa a ver, eu falei, poxa, Breno, conheço o seu trabalho, posso te pedir uma coisa? Ele falou, o que é? Posso te pedir uma música? Aí ele falou, o que é? Pô, canta a dona da razão, ele falou, você conhece? Eu falei, conheço, eu fui, 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 falei pra ele, inclusive, eu gravei ela, aí ele falou, pô, cara, você é loucão, eu não ganhei um centavo... Não, 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 que nada, ele nem reclamou, ele falou, pô, cara, você é muito loucão, né, você é muito loucão, e eu falei, aí, você gravou e tal, pô, foi legal, e aí, fiz amizade com o cara lá na... E aí... Ele liberou a música? Sim, de boa. Tinha gravado mesmo. Mas canta o trecho pra gente. Ah, tem cara que não libera. A música fala, é... Ei, dona da razão, assim você me quebra, parece que tem um coração de pedra. Ei, experimenta, me pede desculpa, o refrão fala, dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Eu toco até hoje, é a antepenúltima música do meu show. Inclusive, é...